Aleluia! A nossa terceira candidata, nossa irmã, Emily! Oh, Deus! Cadê a Ritinha? Aleluia! Nascesse de novo, nascesse de novo Ritinha! Nascesse de novo, nascesse de novo Respeita ao povo que vai para o céu Vem dala escrita no teu coração Ritinha a vida, vem da salvação Se o caminho é cedo, a voz é tão feita Tudo está feito, oh, não demore e fez No portal da vida Nossa conquista! Nosso bom Reginaldo! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E com a morte também Respeita ao teu, oh, não demore e fez Glória! 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 Leário! Aleluia! Vida de vitória, me vinga com Deus Passa para a glória, a paz para o céu Se o caminho é estreito, a morte é também Tudo está feito, não demores ver Nunca para a glória, a paz para o céu Aleluia! Glória, glória, glória! Eu não sei, nem despreparar Primeiramente, a luz tem vestido Canta a luz, canta com remédios Vem pelo Senhor Se o caminho é estreito, a morte é também Tudo está feito, não demores ver O portal da vida, Cristo achará Ao pintar a lida, lá no céu, tu estará Glória, glória! Aleluia!